Item de número 11, processo número 48500-0023-83 de 2015 Requerimento administrativo interposto pela Guasco do Brasil Limitada com vistas à inclusão do Banco de Dados das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras das informações geradas pelo Sistema de Coleta de Dados, SCD para as usinas termoelétricas Porto de Moss, Prainha, Cachoeira do Ariri, Alenquer e Faro Relatou o diretor André Peptoni A Guasco celebrou com a CELPA em 97, contratos de fornecimento de energia elétrica os de números 159-97, 160-97, 161-97, 162-97 para o atendimento de 23 localidades do sistema isolado no estado do Pará E a resolução da ANEL de número 427 de 2011 estabelece a obrigatoriedade de agente de geração com atividade no sistema isolado implantar o Sistema de Coleta de Dados Operacionais, o SCD E esse sistema é destinado a medir, registrar, armazenar e disponibilizar os dados referentes às grandezas elétricas e ao consumo de combustíveis para o reembolso dos custos de geração via conta de consumo de combustíveis fósseis Diante da perspectiva de encerramento dos contratos de geração de energia elétrica com a CELPA a Guasco solicitou ao ANEL a não obrigatoriedade de implantar o SCD E por meio da carta de 15 de outubro de 2013 a Guasco, no entanto, informou ao ANEL que renovara os contratos com a CELPA pelo período de 36 meses com base no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 12.111, de 2009 E dessa forma solicitou, então, a agência prazo para implantar os SCDs E mediante o ofício 282, de 19 de novembro de 2013 A SRG anuiu a proposta da Guasco e fixou o início da operação dos medidores para até março de 2014 A Guasco implantou os medidores antes do prazo circulado pelo ANEL E a conclusão dos sistemas ocorreram nas seguintes datas No caso da UTE Prainha, em 28 de fevereiro UTE Porto Mós, 19 de fevereiro UTE Cachoeira do Arari, 18 de fevereiro UTE Alenquer, 28 de fevereiro E UTE Faro, 25 de fevereiro E a partir de abril, então, o sistema começou a gerar as informações técnicas Que passaram a ser enviadas para o SCD da Eletrobras Ocorre que, senhores diretores, em 13 de março de 2015 A Guasco foi acionada pela CELPA A respeito de lacunas no recebimento de dados pela Eletrobras O sistema não tinha reconhecido medição de consumo de combustível E por essa razão, o ressarcimento dos custos de geração de 5 centrais termoelétricas O que corresponde a R$ 8.416.000 Foi bloqueado Segundo o entendimento da CELPA, tais valores poderiam ser imputados a Guasco Porém, implicaria grave situação financeira ao produtor independente Pois o valor correspondia a 100% da receita mensal da empresa Referente ao contrato que tinha com a CELPA E pela carta de 23 de março de 2015 A Guasco, então, apresentou a situação dos dados de cada uma das centrais termoelétricas E solicitou a abertura do sistema SCD da Eletrobras Para incluir os dados de medição das UTEs Prainha, Porto Mós, Cachoeira do Ariri, Alenquer e Faro A Guasco, por intermédio da carta de 25 de junho, encaminhou novas solicitações Para incluir e corrigir as informações no banco de dados de Eletrobras Referente às usinas Outras agora Agora estamos falando da Porto Mós, Mauaná, Óbidos, Almeirim, Ponta de Pedra, Salvaterra, Faro e São Sebastião da Boa Vista A SRG analisou o pleito E se manifestou tecnicamente pela nota 87 de 24 de agosto E, em sua análise, a SRG recomenda a Eletrobras Providenciar a abertura do banco de dados do SCD Para que a Guasco insira os dados faltantes E corrija as inconsistências referentes às centrais geradoras informadas nos períodos indicados E que analise os dados inseridos e preencha as informações faltantes nos termos da Resolução 427 É o relatório, a Procuradoria já se manifestou Faço a fundamentação Para fazer jus ao recebimento do reembolso da CCC O consumo específico de combustível das usinas deve estar em conformidade com os limites estabelecidos na Resolução 427 E os dados sobre a produção de energia e o consumo de combustível devem ser registrados no SCD da Eletrobras E a sistemática de preenchimento dos dados faltantes do SCD foi estabelecida no artigo 20 da Resolução 427, lá de 2011 A tabela 1 mostra os dados pendentes dos SCD das centrais termoelétricas das Guasco Referente à carta no sistema de Eletrobras A tabela 2 mostra os valores do consumo em litros e de geração em kWh Realizados e que não constam dos relatórios da Eletrobras E a tabela 3 lista o somatório dos dados faltantes em litros e em kWh Então aqui a gente traz os dados pendentes no SCD Diz respeito ao consumo da usina de Prainha Desde abril de 2014 a novembro de 2014 O consumo da usina de Porto de Moss De setembro de 2014 a novembro de 2014 A energia gerada pela usina Cachoeira do Arari Em novembro de 2014 E assim segue para Alenqué e Faro Os valores realizados E os valores totais Consumo e geração A Guasco justificou os problemas nos equipamentos Que prejudicaram o armazenamento das informações do sistema da Eletrobras Para cada uma das usinas Informou as divergências entre os valores registrados na Eletrobras E os que foram efetivamente gerados No período de dezembro de 2014 a abril de 2015 E solicitou a correção das diferenças constantes da tabela 4 E aqui na tabela 4 a gente traz por usina O que solicita a empresa E segundo a SRG Os dados foram enviados a Eletrobras Porém com erros causados por problemas de equipamento Principalmente fluxômetros O que resultou em dados inconsistentes E incompatíveis com a condição real de operação das plantas O impacto negativo para a Guasco Foi de 10 milhões de reais aproximadamente Considerando o valor médio do combustível De 2,90 reais o litro Ao analisar as justificativas apresentadas pela Guasco A SRG concluiu que em 2014 e no início de 2015 Foram identificados diversos problemas No encaminhamento dos dados Em especial defeitos nos medidores de combustível Além de questões de logística Referente a coleta manual nas centrais Que não possuíam disponibilidade de transmissão de dados Por deficiências regionais Problemas técnicos em equipamentos E links de comunicação A SRG ressalta que a Guasco apresentara plano de ação Contendo as ações corretivas necessárias Para evitar problemas futuros O plano previu instalar equipamentos nas usinas Para possibilitar a transmissão de dados via satélite Adquirir sobressalentes para reposição de peças E contratar firme especializada para manutenção preventiva E corretiva em campo A superintendência atestou que os dados apresentados Comprovavam que a maior parte das informações Foi gerada e coletada E encontrava-se disponível para ingresso no sistema da Eletrobras E diante disso concluiu que as usinas de fato Geraram energia elétrica Portanto faziam jus ao reembolso dos custos de geração Pela conta de consumo de combustível Assim, recomendou determinar a Eletrobras Abrir o SCD para que a Guasco insira Os dados faltantes e corrija as inconsistências Referentes às centrais geradoras informadas No período indicado E analisar os dados inseridos pela Guasco E preencher as informações faltantes Nos termos da Resolução 427 Sobre o tema, a SRG ponderou que Os defeitos, como apresentado pela Guasco Acontecem e continuarão a acontecer Que a Guasco operava cerca de 60 centrais instaladas Na Floresta Amazônica Com cerca de 300 unidades geradoras em operação comercial Que a ocorrência de defeitos nos medidores Pode acarretar grandes prejuízos à empresa beneficiária da CCC E que os montantes financeiros mencionados pela Guasco Na correspondência analisada Totalizavam 18 milhões e 500 mil reais E que diante disso Recomendou que a ANEL e a Eletrobras Adote critérios de aceitação de falhas Dentro do limite minimamente aceitável Ademais, para agilizar e simplificar a análise das inconsistências A SRG recomendou que a Eletrobras analisasse pleitos como esse Deixando a cargo da ANEL apenas a análise de pedidos Que dependessem de julgamento mais aprofundado Dos argumentos apresentados pela empresa Pleitos ainda não previstos em regulamento E casos em que houvesse divergência de entendimento Entre empreendedor e Eletrobras A partir de tal análise das considerações apresentadas No processo 48.500.00.23.83.2015.2021 Voto por determinar a Eletrobras Abrir o sistema de coleta de dados Para que a Guasco do Brasil insira os dados Faltantes e corrija as inconsistências Referências centrais geradoras Porto de Moz, Moana, Óvidos, Almeirim, Ponta de Pedra, Salvaterra, Faro E são SS Boa Vista nos períodos indicados E analisar os dados inseridos pela Guasco E preencher as informações faltantes Nos termos da resolução 427 de fevereiro de 11 É o voto É em discussão André, esse item finalzinho do voto 22 Não vai ter nenhum reflexo no dispositivo? Você não quer recomendar que a SRG instrua um processo Para a gente estabelecer esses limites E delegar eventualmente para a Eletrobras? Podemos Porque aí se reflete essa exposição Já tem limite estabelecido, Cristiano? Com a audiência pública 49 Que foi deliberada Nós colocamos um limite para o reprocessamento na CCC Então já está lá E essa parte da delegação para a Eletrobras resolver Está lá também? Então, nós já encaminhamos um ofício orientando a Eletrobras Nesse sentido De que o que não houver Claro, que só encaminhasse pleitos para a agência Ou orientasse os agentes que encaminhassem os pleitos Quando houvesse algo contrário A 427 Que aí precisaria de alguma decisão Alguma deliberação regulatória Questões do tipo Tarifa inserida errada Dados inserida errados Quando eles próprios pudessem ajustar Não teria muito sentido encaminhar para a gente Para a gente gastar um tempo para descobrir Que é simplesmente uma questão de inserção de dados Para a gente determinar que eles fizessem a correção Então a orientação foi nesse sentido Se não tiver uma matéria regulatória É uma questão mais operacional Técnico-operacional Que possa ser resolvido no âmbito da própria Eletrobras Que ela fizesse a gestão E que ela fizesse essa atividade Sem ter a necessidade de passar pela agência previamente Ou seja, essa recomendação já está abarcada Já em reunião com a própria equipe Com a própria equipe do fundo gestor Nós orientamos nesse sentido É o trabalho deles Que eles não usassem o fato de existir atraso Ou dificuldades operacionais Para colocar esse trabalho aqui para a agência Eu ia falar Faça o trabalho deles como gestor É isso mesmo Exatamente Ok Então está em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que a doutoria decidiu Por determinar a Eletrobras Abrir o sistema de coleta de dados operacionais O SCD Para que a Guasco do Brasil Insira os dados faltantes E corrija as inconsistências Referentes ao conjunto de centrais Já mencionados No período indicado E também que analisa os dados Inseridos pela Guasco E preencher as informações Faltantes dos termos da resolução normativa 427 e 2011 Próximo item Rádio